O morador grava da varanda do apartamento as rajadas de tiros. O barulho se parece com o de uma guerra, mas não é no Afeganistão. Foi no Morro do Fubá, em Cascadura, na Zona Norte do Rio. O cachorro tá latindo, atividade palmeia. Por que se bater de frente, vai ficar de cara feio. Nós tamo na atividade, e a troia já tá formada. Se passar no beco errado, olha a explosão de granada. Um vem palmeia na laje, outro palmeia o beco. Quando eles pensam que não, nosso bonde fez o seco. E se pegar alemão, tacar fogo ou picota. E se a breze tentar, o nosso bonde capota. O AK tá cuspindo fogo, ai meu Deus, o que que é isso? E se tritão não der jeito, nós tacar 75. Só menor louco que o nosso bonde tem. Lá no campinho, nós descarrilhamos o trem. Só menor louco que o nosso bonde tem. Lá no Fubá, nós descarrilhamos o trem. Esse é o doce, esse é o doce, o doce, o doce, o doce. Esse é o doce, o doce, o doce, o doce. Lá no campinho, nós descarrilhamos o trem. Oi, nós descarrilhamos o trem. E botamos chapa quente. Dá tchau pro trem. Dá oi pra gente. Dá tchau pro trem. Dá oi pra gente. Oi, nós descarrilhamos o trem. E botamos chapa quente. Dá tchau. Dá tchau. Dá tchau. Dá tchau. Dá tchau. Dá tchau pro trem. Dá oi pra gente. Tem, tem, dario, minha beira, vá Tu vai sofrer nessa, seu CP aqui no fubá Tem, dario, minha beira, vá Tu vai sofrer nessa, seu CP aqui no fubá Vamo olhar pra cara pro grupo vermelho e vamo debochar Tu vai sofrer nessa, seu CP aqui no fubá Ha, 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 tudo tá lá no fubá Ha, 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 PCP canto em fubá Ha, 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 tudo tá lá no fubá Ha, 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 PCP canto em fubá O morador grava da varanda do apartamento as rajadas de tiros Esse, 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 esse é o dois pés do dedê O barulho se parece com o de uma guerra, mas não é no Afeganistão Foi no morro do fubá em Cascadura, na zona norte do fubá O cachorro tá latindo, atividade palmeia Porque se bater de frente, vai ficar de cara feio Nós tamo na atividade, e a troia já tá formada Se passar no beco errado, olha explosão de granada Um vem palmeia na laje, outro palmeia o beco Quando eles pensam que não, nosso bonde fez o seu E se pegar alemão, tacar fogo ou picota E se abrir e tentar, o nosso bonde capota O AK tá cuspindo fogo, ai meu Deus, o que que é isso? E se tritão não der jeito, nós tacar 75 Só menor louco que o nosso bonde ter Lá no campinho, nós descarrilhamos o trem Só menor louco que o nosso bonde ter Lá no campinho, nós descarrilhamos o trem Lá no campinho, nós descarrilhamos o trem E botamos chapa quente Dá tchau pro trem Dá oi pra gente Dá tchau pro trem Dá oi pra gente Tem, tem, dario me averar Tu vai sofrer recente se eu ceper aqui no fubá Tem, tem, dario me averar Tu vai sofrer recente se eu ceper aqui no fubá Tchau 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 Tchau